É na semana já é passada É na semana já é passada Já não te sinto Já não te vejo Já não te vejo É tu não gana É tu não gana Mas vai assai più mal Mas vai assai più mal Já não te vejo 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 Que eu não mando, que eu não dormo Dizem as de, mas de, mas da que eu falo Sem se de, ormai não so que eu njendo Sem se de, na raçul, não me faça Saiba que, nunca viz, nunca te faça Sem se de, na raçul regalado E tu não vai, e me laço só na casa Mas, por que, na raçul, amor, tu tens já Cada vez, mas mais forte que isso agora Mas quando não sou eu, que eu niente, não sei O tempo, o tempo para que você é formado e não passa mais E sai por que, por que se sono tu, a ragioni restante da ver E sai por que, na raçul, amor, tu tens já E sai por que, na raçul, amor, tu tens já E sai por que, na raçul, amor, tu tens já